Eeeee! Ano novo! Agora com esse menino aqui, e esse aqui é o Flask, que eu ganho o vídeo e irei, flesk! E aí, mano, hoje não tem folga! E aí, mano, quanto tempo? Hoje não tem folga Hoje não tem... Tutututu Tô gravando R.U Fortnite aqui E aí, agora antes de 2021 Pra postar o vídeo em 2021啊 Vou postar o vídeo, só pra semana Então, Desde quando começou a pandemia Isso afetou o meu canal De uma forma gigantesca e vocês não tem noção A moto passa nele e vocês não tem noção Pra começar, 2020 eu tava fazendo o segundo ano do ensino médio E era em uma nova escola Era uma escola de, é... horário integrado Ou seja, eu ia estudar até 5 horas da tarde E eu nunca estudei até 5 horas da tarde Ou seja, vocês que acompanham o canal de animações Vocês podem ficar até um pouco surpresos ver que eu consigo postar vídeo semanalmente Mas foi só por causa dessa pandemia que aconteceu E tá todo mundo em casa, aí eu tenho mais tempo de animar Mas se não fosse por isso, galera Se não fosse por isso Saico 2? Só que aí vem um plot twist Se em 2021 eu vou estar no terceiro ano do ensino médio E se as aulas voltarem presenciais Eu tô... eu tô... Pior que se as aulas voltarem presenciais esse ano Que é o terceiro ano do ensino médio É o último ano do ensino médio Então eu... Nossa, velho Deixa desculpa já adiantado Se meu canal morrer daqui pra metade do ano Vocês já vão saber o motivo pelo menos, né? Não tem culpa E outra coisa O terceiro ano do ensino médio Ele depende do segundo ano do ensino médio É... 90% das coisas que você vai ver no segundo ano Vai ser utilizado de verdade no terceiro ano Ou seja, eu reprovei Sorte mesmo é as pessoas que conseguiram terminar a escola em 2019 Mano Mano Imagina aí Você terminou a escola E no próximo ano acontece uma pandemia global 2021 tá vindo Feliz ano novo Vamos que vamos Mais um ano Animações Eu vou chorar Chorar no canto do meu quarto